Olá, sou a Raquel, tenho 24 anos e estou aqui no Latin Attitude há um ano. Raquel Souza, 28 anos. Ela é uma amada e 27 anos. Olá, eu sou o Bruno, tenho 32 anos. Olá, eu sou a Vanessa, tenho 29 anos. Olá, eu sou o Tiago, tenho 31 anos. Chamo-me Tiago Ferreira, nascido em Lisboa há 36 anos. Olá, eu sou a Filipa, tenho 28 anos e sou de Lisboa. Eu queria aprender mais a bachata e foi com eles que comecei sobretudo a aprender. Nós estamos na bachata da... Não interessa como é que vai sair. Exato, não interessa. Não interessa, não interessa. Não interessa, não interessa, não interessa. Não interessa, não interessa, não interessa, não interessa. Não interessa, não interessa. Eu sou o Tiago Ferreira. Não interessa. Não interessa, não interessa. Ou seja, não interessa, não interessa. Cantar um sentimento, os tempos estão ligados Não foi por morrida, não te hará por favor Deja que se me ríe, não vai me enganchar o novo E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar E a palha de riqueza, não vai me enganchar Tchau, tchau, tchau Aplausos